Eita, lastira! Esse comentário tá feio. Novamente, você querendo me agredir numa coletiva de imprensa. Você não aguenta fazer um debate? Esse trash talk? Essa discussão? Para! Não vai! Agora não pode fazer isso. Cheio de crianças. Várias crianças. Gente. Casais ali. Você quer essa agressividade? Me agredir novamente? Não! A gente vai se encontrar no ringue dia 24. Eu já te avisei. Uma mão minha vai pegar em você. Eu vou chocar o mundo. Não dei... Que exemplo, hein, Popó? Isso não é exemplo do esporte, não. Pra ninguém. Eu sabia que era uma coletiva de imprensa. O dono do evento falou que não podia se tocar. Lógico, porque a gente vai lutar no ringue. E você faz esse papelão aí. Que loucura é essa. Que exemplo que você tá dando, Popó? Parabéns aí pra você. Você tá vendo os comentários aí que tá totalmente errado você, né? Mas tá tudo certo. 2024 a gente se encontra. Dia 24 de fevereiro. Vou chocar o mundo. Anote que eu tô te falando. O foguete vai te pegar, rapá. Então eu vou te ver. Então eu vou te ver.